Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado já não mais tem poder, pois novo sou Nele vou viver, posso amar Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais Pois foi ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção A esperança retornou, graça e paz nos revelou Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado já não mais tem poder, pois novo sou Nele vou viver, posso amar Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais Pois foi ele quem venceu em meu lugar Tudo entrega Tudo entrega Vou me render Vou me render Aos seus pés vão me lançar Tudo entregar, vou me render Aos seus pés vão me lançar Tudo entregar, vou me render Aos seus pés vão me lançar O passado já não mais tem poder